E por mais inevitável que pareça a cruz Se livre disso, descarreguei o peso no blues e não é comigo Eu marcho na estrada corrompida pra terra prometida Onde as guerras são antigas, canções, lições de vida E eu saí de casa com 16, ganhei meu diploma na rua Nas áreas mais densas que Deus fez, o que Deus deixou ser eu Sequei meu terreno na duna, onde não deveria crescer uma Favela e diziam que já tinha dono, juveu viatura Com bomba de gás, mas não teve jeito, era gente demais Isso o preço do sangue nos jornais, supera o preço E o despejo não tem lucro, só o desprezo valeu o preço E eu andei, nego, e marcha, marcha pra terra prometida Se a estrada não valer, a viagem, a guerra foi minha vida E a gira, 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 mundo Gira, 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 mundo Uns anos depois, mais ou menos 2006 Vendendo meu mixtape a todo vapor E o barulho que eu fiz, fez vários caras tremer Eu notei que era minha vez, mesmo sem espelho Ter que fazer o que ninguém fez, e ser o primeiro Uma bagulha mais denso que isso Capital do homicídio, a selva de pedra Eu não tô falando de concreto, outro tipo de brita Se levanta alicerce pra seis casas Com três quilos, esse tipo de brita Sempre armado com três chaves, esse tipo de vida É o que movimentava na área, grana, esse tipo de vida E se o lixo que toca na rádio, que vira, eu não sou um artista Eu e galo na quadra do morro, pensando mil fita Esse pá até me tem uma bilheteria de um desses artistas Oh, que fita E gira, 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 mundo Bandido da vida, que eu posso fazer pra ser seu vagabundo Preferido Andei em êxodo por tanto lugar Cruzei os becos e uns moleque bom de lutar Provei o amor sem medo de amar Num barraco de pau, num hotel classe A Numa praia sem mar, ou coquetéis classe Foi mais estradas de bizarra Cê não sabe das ladeiras que eu subi pra chegar Ainda insiste em jogar Cala a boca e sente o peso Quando eu pego o mic, num treto com MCs Eu desafio os deuses Mãe, perdoa eu não ter medo do meu erro Se o meu erro é não ter medo E querer tudo do meu êxito Meu êxodo é pra terra prometida Por mim mesmo e meu espírito E por que não com meu bolso cheio das verdes Meu epílogo de vida se a guerra me for eterna Que minhas cinzas envenenem os covardes Em volta dela, os medíocres em volta dela Fascistas e seus hipócritas Eu volto toda vez que recitem minhas rimas póstumas E aí E aí E aí E aí Obrigado.